O entrevistado de hoje é o candidato do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Carlos Brandão, atual governador do Estado. Natural de Colinas, Carlos Orleans Brandão Júnior, é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão. Exerceu diferentes cargos públicos, entre eles o de Secretário Adjunto de Estado de Meio Ambiente, Secretário de Estado de Articulação Política e Secretário-Chefe do Gabinete do Governador. Foi deputado federal por dois mandatos e vice-governador do Maranhão. Assumiu o governo em abril deste ano e agora disputa a reeleição. O tempo da entrevista começa agora, candidato. Bom dia, obrigado por estar conosco esta manhã. Bom dia, Cabalau. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mirante. Com muita alegria que a gente participa deste programa. Uma oportunidade para que a sociedade conheça as propostas de cada um dos pré-candidatos e possa analisar e decidir futuramente o destino do nosso Estado. Governador, o que o credencia a continuar comandando o governo do Maranhão? Olha, primeiro, Cabalau, eu queria registrar, na todo o histórico da minha vida, a experiência pública que eu tive como gestor. Você apenas esqueceu de dizer no seu histórico aí que eu também exerci a função de chefe da Casa Civil do Governo, que é o gerente do governo. Então, por tudo isso que você falou, quatro vezes secretário de Estado, duas vezes deputado federal, podendo participar dos grandes debates nacionais e por duas vezes vice-governador, nós hoje temos aí uma grande experiência, tanto no legislativo como no executivo. Isso nos credencia para que a gente possa continuar administrando o Estado. Nós fizemos uma gestão compartilhada, eu e o governador Flávio Dino, durante sete anos e três meses, onde tivemos enormes avanços na área da saúde, da educação, da infraestrutura e eu participei o tempo inteiro dessa gestão, sugerindo, opinando, ajudando a construir o Maranhão que avançou e muitas conquistas tiveram. E por isso, sei fazer, aprendi, a gente erra também, mas com certeza acertamos muito mais e estou preparado para dar continuidade a esse trabalho. Foi feito muita coisa, mas a gente precisa fazer ainda mais, porque sete anos e três meses não é o suficiente para se fazer tudo. Mas eu tenho em mente que eu tenho como contribuir bastante para o desenvolvimento do nosso Estado, para trazer mais cidadania, para trazer mais oportunidade, fazer com que o nosso Estado seja um Estado mais justo, mais solidário e, acima de tudo, de mais oportunidade para todos. Governador, dentro do seu plano de governo para uma eventual reeleição, quais pontos para melhorar o Estado, o senhor destacaria? Olha, primeiro nós fizemos um grande investimento na área de educação, preparando o nosso povo para um futuro. Nós não tínhamos nenhuma escola técnica profissionalizante, que são os IEMAS, hoje nós já temos 50. Nós não tínhamos nenhuma escola de tempo integral, nós já temos 90. e reformamos, construímos, ampliamos cerca de 1.500 obras intereducacionais, de forma que isso melhorou muito a educação do nosso Estado. Não só com estrutura física de prédio, mas também com a remuneração dos professores. Nós temos hoje o melhor salário de professor do Brasil. O Brasil, ampliamos também a universidade, foi o único Estado do Brasil que criou uma universidade pública, que foi a UEMAS, o investimento de mais de 100 milhões de reais na universidade. Ou seja, nós preparamos esse ambiente para que a gente possa preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho. O grande desafio, naturalmente, é fazer com que as pessoas ingressem no mercado de trabalho. E eu, nesses quatro primeiros anos de governo, eu virei uma espécie de embaixador do Maranhão. Eu estive por dez países, prospectando investimento para o nosso Estado, apresentando as potencialidades do Maranhão para os investidores, banqueiros, para os embaixadores, enfim, mostrando o potencial nosso na área econômica, na área do agronegócio, na área do turismo, enfim, na área de indústria, portuária. E isso fez com que despertasse no mundo interesse pelo Maranhão. Lógico que veio aí a pandemia, os investimentos foram retraídos, mas mesmo assim conseguimos assinar grandes contratos. E eu não tenho dúvidas que vão chegar ao Maranhão. Eu tenho mantido contato com esses investidores e eu tenho muita crença que esses investimentos chegarão para gerar emprego e renda. Para isso, nós tivemos que preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho, porque não adianta a gente trazer investimentos e esses espaços do mercado de trabalho ser adquirido por pessoas de outros estados. Portanto, essa é uma coisa que a gente vai preservar muito. Sabendo que nós vamos ter que continuar ampliando as escolas de tempo integral, que é uma coisa que revoluciona o estado. Os estados que deram certo à educação foi por conta das escolas de tempo integral, dos IEMAs, que são as escolas técnicas, bem como as escolas militares. Os melhores ideias dos estados, eles são ali um das escolas militares e dos IEMAs. E por isso, eu assumi o governo, eu já lancei 50 escolas militares. Vou ampliar, quero aumentar o número de IEMAs do nosso estado, porque é uma ferramenta fantástica para formar nossos talentos. Então, eu estou muito confiante, porque sei fazer e vou ampliar cada vez mais essa capacitação profissional para o mercado de trabalho, que é o grande desafio. Hoje, nós vivemos um momento muito difícil, de muita fome, de muita pobreza, e esse é um desafio de imediato. Mas a gente tem que preparar o nosso povo, a gente vai sair dessa crise, eu não tenho dúvida, e a gente tem que estar com o nosso povo preparado para o mercado de trabalho. E isso, com certeza, nós vamos investir bastante. Governador, a pandemia foi, de fato, um grande baque econômico. Existe déficit na educação, a saúde acabou fragilizando, expondo, na verdade, algumas fragilidades na área da saúde. E o senhor falou também agora da possibilidade de atrair novos investidores ao Maranhão. Existem vários aspectos aí. Por exemplo, nesse tempo, nesses últimos anos, o governador, o estado está preparado para receber esses novos investimentos em termos de infraestrutura. sabemos que existem problemas nas estradas, existem outros problemas que talvez não sejam tão atrativos assim. É, eu acho que você fez uma grande pergunta e eu quero aproveitar para responder isso para a população. Eu acho que, na questão, não é só a educação. Naturalmente, nós temos que ver o tripé do desenvolvimento do estado do que de respeitar o IDH. Para a gente melhorar o IDH, nós temos que investir fortemente na educação, na saúde e na renda. O Maranhão, certo, nós avançamos muito na saúde. Quando nós assumimos o governo, não tinha uma policlínica. Hoje, já temos 17 policlínicas. O que são essas policlínicas? É um equipamento público para você fazer exames, diagnóstico, não só de imagem, certo, mas exames clínicos, para que você possa fazer uma espécie de check-up, um exame preventivo. Isso é muito importante. Existe aquela expressão popular, que é melhor prevenir do que remediar. Então, quando você diagnostica um câncer de mama no início ou um câncer de próstata, 90% das pessoas conseguem sobreviver àquilo. Mas se você diagnostica em um estado avançado, 90% vai a óbito. Então, essas policlínicas, elas têm essa finalidade de fazer o diagnóstico com uma espécie de check-up. Isso é tudo gratuito, está à disposição do nosso público. E nós, com certeza, vamos ampliar. Com relação, por exemplo, à questão dos hospitais, que nós não tínhamos UTI. Apenas em Coroatá, Presidente Duda e São Luís. Hoje, nós tentamos ser uma rede de hospitais. Ampliamos bastante isso durante a pandemia. Já vimos ampliando. E, diga-se de passagem, com relação à pandemia, o Baranhão foi o estado que teve o melhor desempenho no combate à pandemia, o menor número de óbitos por habitante. Nós ampliamos aí, construímos mais de 30 hospitais. Cada um desses hospitais hoje tem UTI, certo? E a grande maioria já tem hemodiálise. Hemodiálise era um drama. As pessoas, para fazer o tratamento de hemodiálise, que eles geralmente fazem de 3 em 3 dias, eles tinham que se dirigir a São Luís. Muitos morriam nesse traslado, inclusive muitos faleciam nesse traslado. Muitos faleciam, muitos desistiam do tratamento. É verdade. Nós só tínhamos 24 máquinas de hemodiálise no Carlos Maciere e São Luís. Imagina, o sujeito vindo de Chapadinha, vindo de Imperatriz para cá, não tinha hemodiálise no interior. Hoje, nós temos, saímos de 24, que só tinha em São Luís, e um turno, saímos para 24, para 480 máquinas de hemodiálise. Você imagina quantas vidas foram salvas. Eu tenho visto aí vários depoimentos de pessoas que diziam, governador, muito obrigado. E eu agora, eu preciso apenas de 30 minutos para fazer a minha hemodiálise. Eu tenho que fazer três vezes por semana. Então, tudo isso, certo? Esses depoimentos, eles fortalecem esse meu desejo, certo? De continuar como governador, porque eu sei que ainda tem muita coisa para fazer. Então, eu acho que na saúde nós avançamos muito. Eu não tenho dúvida que vamos continuar avançando mais, porque a população precisa de uma saúde de qualidade, uma saúde gratuita. E o nosso custeio, naturalmente, aumentou. Hoje, nós temos uma despesa de quase 230 milhões, 330 milhões por mês. É um custeio alto, mas isso está salvando muitas vidas, apesar de só receber aí 30 milhões. A proposta desse custo, governador, aproveitar que o senhor falou desse assunto, agora mesmo os enfermeiros, os profissionais da enfermagem conseguiram uma grande vitória na sua categoria, que foi o piso, foi oficializado um piso salarial para a categoria. Isso, obviamente, vai trazer mais despesas, entre aspas, para os estados. Eu acredito que é investimento valorizar esses profissionais. O estado está preparado para arcar com esse aumento, com esse salário? Eu acho, primeiro, que é justo. Eu acho que toda categoria tem que ser o seu piso. E o piso tem que ser implantado. Então, foi uma grande conquista. Eu mesmo, quando era parlamentar, eu lutei muito por isso. Eu acho que o professor tem que ter o piso, o médico tem que ter o piso, todo profissional tem que ter o piso. E é lógico que a gente vai fazer os ajustes. Nós tivemos uma perda agora muito grande do ICMS, por conta da redução do ICMS no combustível, mas nós fizemos os ajustes necessários para continuar investindo e gerando receita para o estado, gerando renda e melhorando o serviço público. Não existe serviço público sem custo. É necessário que tenha custo. O estado hoje tem uma grande despesa. No entanto, quantos profissionais nós nos estamos entregando? O reflexo disso tudo é a geração também de emprego. Quando você vê os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil, o Maranhão, nos últimos seis anos, foi o estado que mais gerou emprego no Nordeste. E o quarto do Brasil. Só esse ano já foram cerca de 20 mil empregos formais. E na saúde foi um grande empregador. Portanto, profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, enfim, com a rede que a gente criou, a gente está gerando muito emprego. E isso faz com que também isso gire o mercado, dê oportunidade às pessoas, inclusive, aumenta até a arrecadação. Porque no momento que essas pessoas ganham dinheiro, elas vão ao supermercado, elas vão ao comércio e elas compram e ali fica, geralmente, o ICMS. Então, acima de tudo, eu acho que a gente tem que dar oportunidade aos nossos profissionais de saúde e prestar um bom serviço à sociedade. Eu não tenho dúvida que hoje, se você for hoje no Hospital da Ilha, que é o grande socorrão que nós estamos concluindo aqui em São Luís, você vê há muitos anos, São Luís não tinha um socorrão de qualidade. Tem um socorrão 1 e 2. O de São Luís, basta visitar, você vê que o serviço é uma qualidade muito ruim. Então, apesar do Estado não ser responsável por serviços de urgência e emergência, nós enfrentamos um desafio com muita coragem, de fazer um socorrão. Não só em São Luís, mas também em Imperatriz. O de São Luís, o governador Flávio Dino já inaugurou a primeira etapa, eu inaugurei a segunda etapa. Será, quando finalizar, um hospital de 400 leitos, talvez um hospital de São Luís, ultra-moderno, equipamentos de última geração e ao custo zero para o usuário. E só sabe isso quem vai no hospital, quem necessita do hospital. É um hospital de primeiro mundo, que nós estamos oferecendo esse serviço à população. Portanto, isso são conquistas, são que a população não tinha. Hospital de ortopedia e traumatologia, nós não tínhamos em São Luís. Hoje nós temos um hospital, está ali no Turu, que faz cerca de 300, 400 cirurgias por mês. Tinha mais de 3 mil cirurgias represadas, porque não tinha um hospital de traumatologia e ortopedia. Hospital do câncer, nós temos aí o antigo hospital geral. Então, quando você vai ver, certo, a quantidade de hospitais e serviços que nós construímos, estão mantendo isso, é injusto você dizer que isso é caro. É caro quando você não está utilizando dinheiro público para atender a população. Mas se você está atendendo a população, nada é caro. Porque, afinal, o dinheiro público tem que retornar à população através de serviços. Vou acelerar um pouquinho, tem muitos assuntos e o tempo passa rapidinho, governador. A propósito de gastos públicos, investimentos públicos e também perda de arrecadação, que o senhor falou. O senhor comanda hoje o Executivo e fala-se muito sobre o inchaço da máquina pública. O senhor, inclusive, desmembrou uma secretaria assim que assumiu. Como o senhor espera tratar o tamanho da máquina pública numa eventual reeleição, governador? Olha, primeiro que eu acho que a máquina pública, ela tem que ser administrada com austeridade. O que a gente não pode é desviar dinheiro público. Isso tem que ser... é uma coisa que, ao longo da minha vida pública, eu levo isso como legado. Preservar e cuidar bem do dinheiro público. Agora, a questão da máquina pública, às vezes, se você diz, não, a máquina está inchada. Mas essa máquina, ela está inchada, se ela estiver prestando um bom serviço, ela tem um retorno para a sociedade. Por exemplo, quando nós assumimos, nós tínhamos apenas 100 restaurantes populares. Hoje, nós já temos 150. O governador Flávio Dino me entregou com 100. Eu, em três meses, já inaugurei 50 e vou inaugurar mês que vem mais 40. Aí você diz, mas vocês estão gastando dinheiro com restaurante popular? É mais uma estrutura? Ora, nós hoje alimentamos 100 mil pessoas todos os dias a um preço simbólico de um real. Será que isso é jogar dinheiro fora? Só sabe isso quem passa fome. Então, isso é um serviço de cidadania, num momento de dificuldade, de crise. Você tem que garantir a segurança alimentar para as pessoas. E nós vamos continuar ampliando, porque não é só dar comida às pessoas a um preço simbólico. Você também fortalece a agricultura familiar da cidade. Na hora que o restaurante popular começa a comprar o arroz, o feijão, começa a comprar o alface, o tomate, ali na própria cidade, o frango, o peixe, aí você aquece a economia. Então, a economia gira em torno daqueles que estão se alimentando a um preço simbólico. E eu vou, inclusive, ampliar esse trabalho. A partir da semana que vem, nós temos hoje o serviço que a gente faz, o almoço e o jantar. A partir da semana que vem, eu vou introduzir o café da manhã, porque as pessoas também têm direito de tomar o café da manhã. E no sábado, nós vamos incluir a feijoada, a feijoada do Maranhão. E isso vai fazer com que as pessoas possam se alimentar de segunda a sábado. Comigo, geralmente, as pessoas querem ficar com a família e tudo. Então, essa é uma grande conquista da sociedade. Hoje, nós temos a maior rede de segurança alimentar do Brasil. São Paulo, por exemplo, é o estado rico, o estado grande. Só tem 59 restaurantes populares. Então, é uma coisa que muito nos orgulha, porque a gente sabe que a gente está saciando a fome de muitos que estão precisando, nesse momento que acabamos de sair de uma crise do Covid, mas ainda continuamos em crise. A pobreza no Brasil aumentou muito. São mais de 20 milhões de pessoas hoje que vivem em extrema pobreza. Então, o Maranhão está conseguindo fazer essas ações para evitar uma crise até de segurança. Portanto, eu acho que nós estamos no caminho certo. Vamos cada vez mais ampliar para atender bem a população. Governador, uma pergunta de caráter mais político. O senhor tem hoje um número significativo de partidos que apoiam a sua candidatura. Como o senhor pretende retribuir esse apoio? Todos esses partidos terão espaço na eventual reeleição? Olha, na realidade, hoje, na democracia, você tem que ganhar a eleição com os partidos e governar com os partidos. A exigência que a gente faz hoje é de quadros. Você tem que ter bons quadros para poder governar. O fato de ter um partido A, B, C ou D, isso não importa. O que importa é que a indicação do partido seja um quadro que venha a somar. O partido pode indicar, mas eu tenho o direito de vetar. Eu não necessariamente tenho o direito de nomear qualquer uma pessoa que o partido indique. A pessoa tem que ter o perfil do nosso governo, tem que ter o compromisso. E se não der certo, a gente vai substituindo. Isso faz parte da democracia. Eu tenho hoje uma capacidade de diálogo bem maior do que eu tinha. Sempre fui uma pessoa muito articulada, uma pessoa de diálogo. E isso mostrou agora a capacidade de você unir 10 partidos. Hoje nós temos 11 partidos na nossa coligação. A maior coligação que já teve na história do Maranhão, eu signifique dizer que muita gente está convincida que o nosso projeto é o melhor projeto do Maranhão. E isso não é apenas o fato de oferecer espaço. Muitos desses partidos nem participam do nosso governo. Mas sim uma definição de dizer, eu vou contigo, Brandão, porque você está mais preparado, você tem experiência, você é uma pessoa ficha limpa, nunca se envolveu em escândalo, e você sabe administrar porque conhece. Então, isso foi o que eu escutei da maioria dos partidos. Essa questão de composição partidária é da democracia e nós vamos, de fato e de direito, realmente fazer essa nova estruturação após a eleição. Agora é apenas uma composição paliativa. Precisamos encerrar, porque o tempo é igual para todos. Eu queria fazer uma última pergunta. O senhor tem 40 segundos para responder ele e já as suas considerações finais. O senhor está bem posicionado nas pesquisas e é comum candidatos nessa situação, é o governador. Candidatos nessa situação, às vezes, preferem evitar o debate eleitoral para anunciar alvo das críticas e alvo dos ataques dos adversários. O senhor pretende participar dos debates, governador? E já encerrando. Claro, eu pretendo sim, eu acho que o debate é bem democrático. É uma maneira de você, uma oportunidade que você tem de esclarecer as dúvidas. É lógico que tem aí no debate algumas perguntas que são maliciosas e tudo, mas eu já estou há muito tempo na vida pública, estou preparado para isso. E eu acho que tem uma coisa que sempre vence, a verdade. Então, é nessa linha que nós vamos trabalhar. Mas, falando a verdade, certo, esclarecendo e assumindo o compromisso que a gente realmente pode cumprir. O que a gente vê em época de campanha é muitos compromissos assumidos que não podem cumprir. Eu diria até que eu vou assumir poucos compromissos, mas compromissos que efetivamente eu possa cumprir. Obrigado, governador Carlos Brandão. Obrigado por nossa conversa aqui no Bom Dia Mirante. Eu que agradeço, certo, e agradeço também a todos os telespectadores que estão nos assistindo e pode ter certo. certeza que o nosso governo vai continuar avançando, levando as políticas públicas à população que mais precisa. Nós temos um compromisso com todos, mas, acima de tudo, aqueles que mais precisam, aqueles que mais humildes e as pessoas mais frágeis. Então, não tenho dúvida que nós vamos continuar avançando e vamos fazer um grande trabalho pelo Maranhão.